Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vim falar com vocês sobre Cegno Impact. Aquele Cegno impactante. Mas antes eu vou pedir pra você deixar um comentário aqui se você quiser mais resenhas. Então, pede aqui. Quero mais resenhas, tá? Se inscreve aqui no meu canal, deixa o like, entra no meu link também pra poder comprar esse produto na minha loja do Avon. Tá? Eu vou deixar o meu link da loja do Avon direto pra esse produto. No caso é o Cegno Impact. Se você gostar, você compra pra ajudar. E aí vai ter também um cuponzinho de desconto. Então, o outro link vai ser o do Linktree, que são com as minhas redes sociais, tá? Então, o primeiro link é o link pra você comprar o produto. O segundo é minhas redes sociais, tá? Então, eu vim falar sobre Cegno Impact, tá? Eu dei uma pesquisada a fundo sobre ele, né? Vi também que ele foi feito por Frank Welskli, não sei falar. E ele fez, por exemplo, perfumes como Malbec, ele fez pra Dolce & Gabbana também. Ele fez o Malbec Vert, que inclusive eu já vou falar pra vocês. Eu achei super parecido com o Malbec Vert. Eu não sei se eu tô viajando, mas eu não tenho esse perfume. Mas eu achei o Cegno Impact Impact, bem parecido com o Malbec Vert. Então, pra quem gosta do Vert, pode ir no Impact, que também vai ser sucesso, tá? Gente, eu vou falar um pouquinho sobre as notas e as ocasiões que você pode usar ele, tá? Lembrando sempre que aqui no canal tem vídeo às terças, quintas e domingos, às sete da manhã. Sempre, sempre, sempre. Você pode colocar lembrete nos vídeos. Já tá no ar vários vídeos pra você colocar lembrete. Bom, então, o Cegno Impact, ele tem, né? Eu tô com uma colinha aqui no meu outro celular, que é de 2021, mas é de 2022, pelo menos que eu saiba. O perfumista é o Frank, que eu falei, né? Que já fez perfumes como Malbec Vert e outros perfumes também de outras marcas importadas e nacionais, né? E ele tem notas de bergamota, que eu sinto essa explosão de bergamota, né? Vermute, que é uma bebida alcoólica. Então, eles ele tem esse toque alcoólico parecido com, tipo, um Chuan Chuan Vip, mas ele é bem diferente de um Chuan Chuan Vip. Chuan Chuan Vip puxa mais pra um lado adocicado, alcoólico, esse aqui ele puxa mais pra especiarias alcoólico, frutado especiado alcoólico, amadeirado, né? Não que o Chuan Chuan não seja amadeirado, mas vocês entenderam, né? Esse formato novo, né? De resenhas mais curtas, se vocês gostarem, comentem também, tá? Então, eu sinto esse toque de bergamota, né? Dessa bebida alcoólica, né? Então, essa toranja também, então você sente esse toque frutado, né? Ele é meio cítrico, com esse toque de alcoólico, do vermute, tá? Você sente bastante também do gerânio e da pimenta preta e da noz moscada, então ele é especiado como o irmão dele mais velho, o cegno tradicional. Então, ele tem o especiado do cegno tradicional, tá? E o amadeirado do cegno tradicional, mas com adições de toranja, o vermute, então ele é mais alcoólico. Se vocês quiserem um comparativo deles, também se comenta aí que eu faço. E ele tem o vertiver, o cedro e o ambrox super, que eu não sei o que é. Mas o vertiver tá bem presente. Se você gosta de vertiver, você vai gostar dele. Se você não gosta de vertiver, você não vai gostar dele, porque ele é bem toque de vertiver mesmo, tá? Como o Malbec Vert, se não me engano, também é, porque Vert é de vertiver. E ele é verde também, enfim, eu acho que dá até pra fazer um comparativo, se eu tiver ele uma hora. Cara, acho super parecido, tá? O que eu não achei que ficou parecido, porque eu testei uma vez do meu amigo, o Albec Vert, do meu amigo, é a duração na minha pele, eu já vou falar sobre isso, tá? Mas é uma ocasião dele, apesar de ser um perfume super especiado, amadeirado, mas ele tem essa explosão da toranja e tudo mais. Então, eu acho que ele dá super pra usar também num dia casual, assim, num shopping, alguma coisa assim. Mas eu acho que sim, ele é um perfume mais impactante. Não tanto quanto eu esperava na questão da duração, né? Que eu já vou falar. Mas na questão de ser um perfume forte, ele é. Impactante ele é. Mas ele não durou muito na minha pele, tá? Já vou falar pra vocês que ele durou uns 40 minutos de projeção. E de fixação ele ficou uns 5 horas. Lembrando que ele é Del Perfum. O Under Perfum, não sei como a Avon chama. Mas enfim, tanto faz. Ele não durou tanto, tá? Quanto eu esperava. A Bela do canal, a Bela Representa, a gente disse que na pele dela durou horrores. Na minha, ficou a desejar. Então, durou cerca de 5 horas ali. Ficou parecido com uma colônia mesmo. Não como um Del Perfum, tá? Pelo menos na minha pele ficou como uma colônia. O tradicional também fica nessa base na minha pele. O que muda pra mim é o azul, que eu acho que é Visionary. Que eu acho que é o azul, que eu já fiz resenha aqui. Esse sim, dura na minha pele. Os outros, eles ficam a desejar. Não sei o que acontece. Se a minha pele, né? Não sei. Minha unidade é a mais fraca. Não sei mesmo. Então, e as ocasiões que eu acho que ele combina. Essa é uma ocasião mais impactante. Mas também dá pra usar ele no dia a dia como sua marca registrada. Principalmente agora nesse frio que tá fazendo. Porque ele é um perfume sim que vai ficando mais explosão cítrica do que as outras notas. Mas, pelo menos, o alcoólico, por exemplo, dele é leve. Na minha pele, pelo menos, sim. Então, ocasiões. O valor dele é R$119,00. Você vai encontrar no meu link. Na promoção eu paguei R$99,90. Mas eu acho que vale a pena, gente. Porque ele tem duração de uma colônia. Ele tem preço mais barato que muita colônia por aí agora. Então, sim. Eu acho que ele vale a pena. Principalmente pelo preço que ele tem. E talvez pela duração da sua pele. Que pode ser diferente da minha. Tá? E a caixinha também dele é bem legal. Uma caixinha bem bonita. Não se tornou o meu favorito. Porque eu ainda gosto mais do Visionary. Que é o azul. Mas é uma caixa bonita. O perfume é bonito. O frasco, o borrifador é diferenciado. Não precisa borrifar. É um frasco bem bonito. Bem acabado. Um frasco que vale mais do que ele custa, né? Espirrei até no celular, ó. O perfume. E é isso, gente. Que eu queria passar pra vocês. Não fiquei super impressionado. Não me impactou tanto quanto eu esperava. Parece perfumes como Malbec Vert. Outros perfumes amadeirados especiados. Mas não deixei de ser uma boa opção pra quem procura aquele perfume impactante. E ao mesmo tempo com valor bem em conta. Que essa é a verdade da Avon. São perfumes que às vezes não são tão incríveis. Mas pelo preço acho que vale você conhecer, investir e se aprofundar nesse mundo da Avon. Eu adoro os perfumes da Avon. É isso, gente. Ele tá ficando, ó. Alcoólico. A toranja. Já faz um tempinho que eu passei na mão. Ele continua a mesma coisa. Só que daí o especiado dele, esse toque apimentado, vai ficando mais predominante junto com o alcoólico e com um pouco da toranja. E a base amadeirada. Então ele não é um perfume nem super forte e nem um perfume super besta. Ele é um perfume sexy envolvente, mas não é aquele sexy envolvente tão impactante quanto eu esperava. É um sexy envolvente, mas na dele. É isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. E tchau, fiquem com Deus. E tchau, fiquem com Deus.